Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, eu comprei um domínio aqui, que é o www.paulofagotto.com.br Porém ele ainda não tá no ar, tá pessoal? Eu acabei de configurar a zona DNS dele, então pode ser que demore um pouco pra ele ficar no ar, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo, no comentário fixado, desse meu site que eu acabei de criar. Na realidade, o site eu já criei, né? Agora tá faltando colocar o domínio dele, tá? Eu comprei o domínio, eu registrei esse domínio aqui, ó, www.paulofagotto.com.br E eu comprei ele no dia 23 de 8 de 2023, dois dias atrás. Ele tem validade de um ano, tá? Eu paguei R$ 40,00. Eu comprei aqui no registro.br, que é o site oficial aí, tá? Do NIC.br, que é o órgão que controla aí os domínios, né? Aqui no Brasil. Então eu comprei aqui, pessoal, paulo.com.br, paguei R$ 40,00 e tem validade de um ano. Daqui um ano, eu posso comprar de novo ou não, tá? Se eu quiser antecipar a renovação, se eu já quiser comprar pra dois, três, cinco anos, eu já posso vir aqui, ó, antecipar. Mas eu vou deixar por um ano aqui, e se tudo ocorrer bem, eu vou comprar novamente daqui um ano, tá? Bom, aí eu configurei a zona DNS dele, é um processo um pouquinho burocrático, tá? E tá demorando um pouquinho pra entrar no ar. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá, pessoal? Pode ser que na data que você esteja assistindo, o site já esteja no ar. Então clica aqui embaixo e vê se ele já entrou no ar, tá? Se você clicar hoje, agora que eu acabei de postar o vídeo, pode ser que não. Mas daqui a alguns dias, já pode estar funcionando. Eu acredito que até amanhã já vai estar funcionando, tá? Se não funcionar, provavelmente alguma coisinha tá errada aqui. Mas eu fiz tudo certinho, só tô esperando entrar no ar. Lembrando que eu criei o site, pessoal. Tá bem simples, tá, pessoal? Tô criando ainda, apenas um rascunho aqui, no Google Sites mesmo do Google, tá? E aqui você consegue entrelaçar ele a um domínio. Você não vai ficar aquele endereço do Google Site, né? Então na hora de publicar aqui, ó, você tem as configurações de publicação, né, tal. E você consegue colocar um domínio personalizado. Você tem que, como fala, reconhecer a propriedade do domínio, né? Eu já reconheci aqui no Google Church Console. Então fiz todo o processo aqui de token, né? De reconhecimento da propriedade. Reconheceu. Então essa propriedade já é minha, tá? Já tá reconhecida. Criei o site. Aqui foi o lugar que eu vou hospedar. Então aqui também já é a minha hospedagem, né, no Google Sites. E coloquei e comprei o domínio no registro BR. Agora só tô esperando entrar no ar. Eu acredito que até amanhã já esteja no ar, tá, pessoal? Eu configurei aqui tudo certinho. Já fiz isso algumas vezes, tá? Então tenho um pouquinho de experiência com isso. Mas às vezes demora um pouquinho pra entrar, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí vocês podem acompanhar junto comigo aí quando entrar no ar. Beleza? Bom, eu não sei, pessoal, qual que vai ser desse site, né? Se eu vou acabar abandonando ele ou não. É apenas um teste. Eu paguei R$40 no domínio, né? Pra testar. E pode ser que aqui eu poste coisas pra download, informações, tá? Coisas relativas aos vídeos, né? O que eu falo no vídeo, eu disponibilizo aqui no site. Beleza? O site tem esse daqui, ó. Porém ele tá sem domínio ainda. Se ele não tivesse domínio, você entraria por esse endereço aqui, ó. Se você entrar por esse endereço aqui, você visualiza ele. Ele tá publicado. Porém ele não tá entrelaçado ainda ao domínio. Eu quero que digite paulofagoto.com.br. Então, isso aqui que é um pouquinho mais burocrático, tá? Beleza? Tem empresas de site que já faz todo esse processo pra você. Eu tô fazendo esse processo aqui manualmente. Então, um pouquinho mais burocrático. Beleza? Então, tá dado um recadinho, pessoal. Vamos acompanhar aí se o meu domínio entra no ar o mais rápido possível. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Um forte abraço. Falou! Um forte abraço.